1, 2, 3, 3 Por não deixe pra depois Sua luta contra o poder Como uma seriedade O anarquista vai morrer Sem dinheiro e sem amor Como figarista Ainda que eu falasse a língua dos anjos e do som Sem dinheiro e com amor Eu nada seria Nada temer Nada mais Bateria o sistema Nada mais Não! Nada temer Nada mais Bateria o sistema Bateria nada mais Não! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.